Hoje, a tag data, a tag data serve para você colocar dados no seu HTML que vão ser lidos por uma máquina. Vamos lá, HTML tag a tag. Deixa eu dividir a tela novamente aqui. A gente estava mexendo nessa tabela aqui no último vídeo, né? E aí, olha só, eu posso vir aqui e colocar nesses valores, aqui ao invés de valor 1, 2, 3, 4 da última linha, eu vou colocar 1, 2, deixar o copilot aqui ajudar, 1, 2, 3, 4, desse jeito, beleza? Então, isso aqui é um valor legível por um ser humano, mas por algum motivo eu quero colocar aqui também o valor legível por uma máquina. Eu posso fazer isso usando atributos data, que posso fazer desse jeito assim, data, valor, posso, posso sim. Mas se por algum motivo você não puder fazer isso, você precisa que isso seja feito através de tags, né? E aí, naturalmente, sei lá, que CMS você está usando, que limite você tem e tal. Você pode vir aqui e colocar data, value igual. Desse jeito aqui, tá? Você coloca a tag data ali em volta. E aí, isso aqui não é diferente dos atributos data, que você pode colocar aqui, que são valores diversos, relativos a essa tag e tal. Isso aqui tem um valor semântico específico. Isso aqui está dizendo o seguinte, isso que está aqui escrito aqui dentro, em linguagem de máquina a gente escreveria assim, desse jeito. Então, esse é o valor semântico do data, ok? Como é que você faria ele em linguagem de máquina? Dá para fazer com que isso tenha alguma visualização? Dá, deixa eu tentar fazer com CSS aqui. Colocar uma indicaçãozinha ali para o sujeito passar o mouse, né? E aí, vamos fazer... Dois pontos over, dois pontos, dois pontos, after. O Copilot aqui é incrível, né? Ele faz a mágica toda para a gente ali. Ficou quase bom, olha só. Ao invés disso, eu vou colocar para o lado. Então, está ali. Claro, você pode deixar bonito, né? Mas é fácil você fazer essa leitura. Mas veja, data não serve só para isso. É importante entender. Aqui eu fiz um exemplo de como eu poderia usar a tag data, mas você pode, inclusive, nem mostrar para o usuário e ter a tag data lá para ser parciada por um outro sistema. Pode, a escolha é sua, tá? É importante você entender o valor semântico dela. O que ela é? Um jeito de você indicar. Esse negócio que está aparecendo na tela, qual que é o formato machine readable? Qual que é o formato que uma máquina pode ler desse valor que está aparecendo ali, beleza? Esse é o significado, a semântica dela. Valeu.